Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre um assunto muito polêmico que eu nunca falei antes, que são sobre os golpes aqui na Coreia. Vamos lá! Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu nunca falei sobre esse assunto, né? Porque durante muito tempo eu tive que pensar bastante, digerir todo esse assunto. Porque não é um assunto muito fácil de você poder conversar. Mas recentemente, comigo mesmo também está acontecendo muitos casos que as pessoas vêm comentar, pessoas vêm perguntar se isso é golpe ou não. Essa romantização dos coreanos, da cultura coreana, o que eu acho. Durante muito tempo eu não falei sobre esse assunto e hoje eu vou falar com vocês e compartilhar um pouco do meu pensamento que eu tenho sobre esse assunto. Vamos lá! Primeira coisa que perguntam bastante pra mim. Jisuke, o que você acha sobre essa romantização dos coreanos, né? De começarem a achar os coreanos lindos, a cultura linda e tudo mais? De primeira instância eu acho uma coisa muito positiva. Por quê? Durante muito tempo os orientais nunca foram vistos como um padrão de beleza. Como assim? Antigamente existiam as pessoas bonitas, as pessoas médias, as pessoas feias e os orientais. Então os orientais eles não entravam nenhum desses termos, nenhum dessas categorias aqui. Eles eram tudo aquela coisa meio parecida. E ainda hoje também tem gente que manda mensagem pra mim falando Ah, você é o Pyong? Ah, você é tal pessoa? Você é o Daniel? Você é o Gabriel? Tem muita gente que me pergunta, mas não, eu sou o Dissu. Mas por que que eu acho que isso é um ponto positivo? Porque agora as pessoas estão começando a saber diferenciar uma pessoa da outra, um coreano do outro. E agora eles estão até achando alguns coreanos bonitos. Mas qual que é o ponto negativo disso? O ponto negativo é que as pessoas começam a endeusar os coreanos. Isso aí já começa a ser um problema pra mim. Por quê? Eu acho legal quando você gosta de uma cultura nova, quando você se apaixona por um país, por uma cultura. Eu acho isso muito legal. Porque durante muito tempo a cultura japonesa foi muito aclamada. A europeia, a americana, independente. Sempre tinha um país que tomava um pouco a frente dessa cultura que o pessoal gostava naquela época. E agora acredito que por causa dos K-dramas, por causa do K-pop, essa influência começou a ficar um pouco mais ativa e começou a ficar mais focada nos coreanos. Só que a brecha disso é que começou a ter pessoas que começam a querer usar isso pro lado negativo, como sempre acontece. A maioria dos próprios coreanos não fazem esse tipo de golpe. Normalmente os golpes que vocês recebem por DM de mensagem falando Ah, eu sou tal famoso. Durante uma época era muito comum as pessoas falarem Ah, eu sou o Park Pogon. Ah, eu sou o Park Sonjoan, o Park Seo Joon. Ah, eu sou o Yim No. E esse daqui é uma conta que eu tenho só pra pessoas próximas e tal. E depois durante um tempo foi o pessoal do BTS. Se você já teve uma experiência assim, deixa nos comentários porque eu já vi muita mensagem assim. E depois o que começa a acontecer? As pessoas mandam mensagem pra pessoal em português ou mandam alguma mensagem em coreano. Mas aquele coreano bem de Google, tradutor mesmo. E qual que é o problema que isso começa a acarretar? Os golpes. Ninguém, pra que que os meninos do BTS, pra que que esses atores super famosos vão precisar do seu dinheiro? Eles já são muito ricos, a maioria são milionários, quem sabe até bi. Eles não precisam dos seus mil, dois, mil, três mil reais pra ter que enviar um pacote de presente pra vocês. Coloca isso na sua cabeça. Só que agora a estratégia mudou um pouco porque eles estão começando a perceber. Ah, realmente os famosos não vão mandar mensagem pra mim e ainda mais em português. Então o que que eles começaram a fazer? Pegar pessoas comuns como eu, como outras pessoas comuns ou até pessoas que não são influenciadores, eles não tem uma rede social muito grande. Ele procura aleatoriamente Instagram de homens ou mulheres que são coreanos ou que tem a aparência oriental, pega aquilo e começa a fingir que é uma pessoa comum. Só que no final é só pra dar um golpe. Aí a pergunta. Disuki, mas quem é que cai nesses golpes? Poxa, todo mundo agora sabe. Recentemente eu fiquei sabendo que uma pessoa vendeu a casa e caiu num golpe desses. Aí eu pergunto, a culpa é da pessoa? Só da pessoa que caiu? Eu acho que não. Porque naquele momento que você tá dentro, né? Quando você tá dentro daquele, de todo aquele golpe, e se você não tem a informação correta, é muito fácil você cair em alguma coisa do tipo. Lógico, tem pessoas que parecem que pedem pra ser, pra tomarem algum golpe. Como assim? Eu recebo alguns e-mails falando assim, Disuki, tem como você ver esse perfil pra mim? Tem como você ver essa conversa pra mim? Agora eu não consigo mais porque eu recebo muitas, muitas mensagens, muitos e-mails, mas antigamente eu conseguia. Então eu dava uma olhada mesmo, dava uma olhada no perfil, e dava na cara, na cara, que era golpe. Só que eu falei pra pessoa, essa pessoa é 99,999999% que é golpe. Eu não vou falar 100% porque eu não conheço aquela pessoa. Mas é praticamente golpe. O Instagram, ele foi criado há algumas semanas, tem um monte de foto que ele foi postado no mesmo dia, segue pessoas aleatórias, não tem muitos seguidores, é muito estranho. E do nada a pessoa manda mensagem pra você falando que te ama em uma semana. E tem muita gente que manda mensagem perguntando, Disuki, os coreanos dizem que amam tão fácil assim? Não, eles não falam isso. Não tem essa cultura de falar que ama alguém ou alguma coisa tão rápido. Essas perguntas também acredito que são perguntas que têm a ver com essa questão de golpes. Mas voltando a essa questão dos golpes. A pessoa mandava mensagem pra mim e eu falava pra pessoa, é golpe, 99,999% de probabilidade de que é golpe. A pessoa vira e fala assim, Ah, então quer dizer que não é 100%? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar conversando porque vai que não é. Aí o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então eu falei, vai com tudo. Só que depois de um tempo a pessoa manda, Nossa, era golpe mesmo. Poxa, acabei enviando, acho que era 1.500 reais pra pessoa, porque ela tinha enviado um presente pra ela da Coreia, que ficou na Polícia Federal, e ela precisava ir buscar pra pagar alguma coisa do tipo assim. Outra coisa que vocês precisam saber, não existe PIX. Não existe PIX aqui na Coreia. PIX, se eu não me engano, só existe no Brasil. Não existe PIX, esse sistema de PIX. Se alguém, se um coreano que mora na Coreia, tá pedindo PIX pra você, esquece. Outra dica que eu falo pra vocês, então vamos lá. Quais são as dicas pra você conseguir diferenciar um golpista? Primeiro, ver o Instagram dele. Ver se realmente é o Instagram daquela pessoa. Ver as fotos, quando foi postado. Outra coisa que eu acho interessante de você dar uma olhada. Os seguidores. Ver como ele segue, quantas pessoas ele segue, se realmente tem uma interação. Faz uma videochamada. Lógico, essa questão de videochamada tá me preocupando um pouco, porque recentemente eu vi que tem um aplicativo, né? Que se você, por exemplo, a pessoa pega o meu vídeo aqui, coloca no aplicativo, ela consegue fazer uma videochamada com o meu rosto. E não sou eu. A pessoa, a inteligência artificial, ele decora todas as minhas expressões faciais, ele decora o meu som, e ele só escreve o texto e vai conversando. Outra coisa também, aprenda um pouco do idioma que você, que a pessoa tá falando que ela é. Por exemplo, ele fala que ele é coreano. Poxa, pesquisa um pouquinho sobre o idioma coreano. Por quê? Porque o que eu percebi é que muitas vezes as pessoas mandam mensagens, e não tem como saber. Ou a pessoa grava uma parte da live, né? Que normalmente os famosos, eles fazem muitas lives, principalmente o pessoal do BTS. Ele pega uma parte da live, e ele vai colocando pra como se ele estivesse gravando ali na hora. E aí se a pessoa realmente não acompanha aquele grupo 24 horas, a pessoa vai achar que, pô, ele tá gravando agora pra mim, mandando mensagem. Cara, é o team do BTS. Ah não, é o RM, é o V. Cara, não esquece. Tudo isso daqui eu sei que é meio chato, mas eu acho que é necessário. Pra vocês começarem o final. O ano que vem já, né? Com o pé direito, não cair em nenhum golpe. E que no ano que vem essa coisa de golpe, essa coisa de conta fake, realmente possa desaparecer. Por que que essa coisa continua aparecendo? Porque as pessoas continuam caindo. E enquanto esse crescimento na cultura, essa atenção que o pessoal for dando pros coreanos, e a falta de informação continuar crescendo, esse tipo de golpe vai acontecer. Por isso, tomem cuidado com as pessoas que vocês conversam pela internet. Sabe aquele papo de mãe, que os pais falavam assim, ó, não vai seguir qualquer pessoa que você não conhece. Não aceite nada de quem você não conhece. É a mesma coisa. Não aceita link. Tipo, tem gente que aperta link, que mandou, ah, eu tô vou apertar. Gente, não faz isso. Existem diversas formas pra hackear o seu celular, tirar dinheiro. Então, não faz isso. Então, não confie em qualquer pessoa que você encontra pela internet. Não confie em videochamada. Mesmo que a pessoa mostre o rosto pra você, cara, toma cuidado. O que que você acha que as pessoas não fazem pra conseguir um dinheiro a mais? Então, toma cuidado. Essa questão de golpe é muito, muito, muito perigoso. Por isso que eu acho muito importante você compartilhar esse vídeo aqui, no grupo, com as pessoas que você sabe, que você tem um carinho muito grande, não quer que caia nesse tipo de golpe. Porque se a pessoa gosta de um pouco de key drama, ou gosta da cultura oriental, ou de qualquer outro tipo de, é... Ou de qualquer outro entretenimento que sai, que seja fora do Brasil, ela está... Ela tem a probabilidade de cair algum golpe do tipo. Porque aí a pessoa pode até fingir não ser coreano, mas pode fingir ser alemão, pode fingir ser espanhol, pode fingir ser americano, não importa. Por isso, compartilhe o máximo esse vídeo, pra que as pessoas possam se alertar. E você também. Cuidado. Quem está dentro de uma relação como essa, não percebe. Se as pessoas ao seu redor começarem a te falar, cara, toma cuidado. Tome cuidado mesmo. Seja um pouco mais crítico. Cuidado com essa romantização, tá? Eu acho bom você gostar, eu acho bom você ter aquilo como entretenimento, mas se aquilo, em qualquer momento, te fizeram mal, tem que tomar. Cuidado. Tá bom? Então, esse foi o conteúdo que eu preparei pra vocês essa semana. Eu sei que não... É um pouco diferente daquilo que eu faço normalmente, mostrar diferenças culturais, mas acredito que esse é um assunto que eu acho muito importante, que eu precisava falar com vocês. E essa foi a primeira vez que eu estou falando isso com vocês. Então, espero poder ter ajudado vocês. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam tomar mais cuidado sobre essa questão de golpe. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.